Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo aqui eu trago para você depois de O Sétimo Filho, ou The Seventh Son, que é um filme de 2015 do Reino Unido dos Estados Unidos com o Ben Barnes e a Julianne Moore e a Alicia Vikander. Lembrando antes e depois aí no canal, mas como vai passar pelo dia de hoje aí pela TV aberta, então resolvi refazer para vocês, até porque comentários ativados, né? Então deixe aí sua opinião abaixo e deixe também o próximo vídeo para eu trazer aqui para o canal. E também lembrando que tem meu canal de games aí fixado nos comentários, corre lá, se inscreve lá também. Inclusive tem Kripton Uedas lá também, é uma boa explicativa lá para vocês também. Sem mais enrolações, partiu para o vídeo. O Sétimo Filho, ou no original em inglês Seventh Son, é um filme britânico do gênero fantasia baseado numa série de livros escrita por Joseph Day. E o filme tem direção de Sergei Bodrov, tendo Ben Barnes, Julianne Moore, Kit Harington e Jeff Bridges no papéis principais. E inclui os formatos 3D e Amex 3D. O filme teve um orçamento aí de 95 milhões de dólares em seu primeiro filme, né? Na sua receita mundial, faturou cerca de 110 milhões, tendo uma perda aí significativa para os produtores do filme. O Ben Barnes fez o papel de Tom Ward, a Julianne Moore fez o papel da mãe Mocking, a Alicia Vikander fez o papel de Alice Dean e Jeff Bridges como John. Entre diversos outros atores aí que eu não consegui achar fotos aí para colocar no vídeo. Originalmente o filme não teria Jeff Bridges e Julianne Moore como caça-feiticeiro e a Mocking. E o Sam Klaffin e Alicia Vikander foram escaladas para Tom Ward e Alice Dean. Mas em junho de 2011 foi revelado que Klaffin recusou o papel por razões desconhecidas. E Ben Barnes foi anunciado em seu lugar. Já Jennifer Lawrence e Alex Pettifer também foram contadas para a produção, mas recusaram alegando o conflito de agendas. Kit Harington, a host da série Game of Thrones e o indicado ao Oscar, Digimon Hustle, também foram confirmados no elenco. E a produção começou em 19 de março de 2012, em Vancouver, no Canadá. O lançamento primeiramente seria Mundialmente Simultâneo, no dia 18 de outubro de 2013. Mas por decisão da Ward, em parceria com a Legendary Pictures, o lançamento depois seria com diferentes datas para cada respectivo local. Nos Estados Unidos, o filme chegaria no dia 17 de janeiro de 2014. E no Brasil, dia 24 de janeiro. Já no Reino Unido, o lançamento cedaria 3 meses antes, ou seja, ainda em 2013. Porém, em janeiro de 2014, a Legendary Pictures terminou a sua parceria com a Warner, assinando o contrato com o Universal Pictures. Com isso, o filme passou para o ano seguinte por motivos burocráticos na transferência das produções da Legendary Pictures. Legendary Pictures. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto